E aí meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Desculpa o horário hoje do Divão, o Divão hoje ficou realmente no horário, vai entrar praticamente no último segundo aí desse dia, mas esse dia foi um dia onde eu não consegui gravar antes, eu acordei hoje 5 e meia da manhã, 7 horas da manhã eu estava no estúdio do Gran Curso para finalizar a gravação dos meus vídeos, terminei às 10 e meia, quando eu terminei às 10 e meia eu saí correndo, fui para o aeroporto quase que eu perco meu voo e aí nesse voo fiz uma escala em São Paulo de duas horas onde eu fui deslocar de Guarulhos de Congonhas para Guarulhos para pegar o voo para o cascavel, felizmente o meu anjo estava lá, a minha namorada, e aí eu consegui esse suporte dela e consegui fazer o que eu precisava e cheguei em casa aqui umas 8 horas da noite, tomei um banho, fui correndo ver os meus filhos porque eu estava com muita saudade deles e foi muito legal que a gente teve uma noite gostosa, conversamos sobre tudo, conversamos sobre cada um de nós, cada um falou sobre a sua semana, sobre suas conquistas, sobre seus desafios, falamos sobre política, foi muito legal e agora eu cheguei em casa, deixei eles em casa e vim para casa agora, estou com uma risinha aqui no colo, está sapecando aqui, estava morrendo de saudade a bichinha, imagina. E aproveitando para tomar uma cervejinha também, para celebrar essa semana, essa semana maravilhosa, onde eu estava tentando lembrar qual foi a última vez na vida que eu me dediquei tanto para um projeto, foco total, cara, nossa! Desliguei meu celular para conseguir trabalhar porque senão eu não conseguia trabalhar, porque as pessoas realmente acham hoje que o WhatsApp é uma maneira de presença física das pessoas, só que não é. É uma grande distração, cara, é incrível como aquele negócio distrai. Então agora, quando eu sento para estudar, quando eu sento para trabalhar, eu desligo meu WhatsApp, então se você me manda o WhatsApp, você tem a convicção que eu vou demorar a te responder. Então me mande com muita antecedência quando você quiser a resposta, porque é preciso ter foco para conseguir conquistar as coisas que a gente quer, senão a gente não vai sair do lugar. E foi assim que eu consegui nessa semana terminar todo o projeto que eu preparei lá para o Gran Curso, com muito amor, com muita dedicação, e que eu tenho certeza que vai ficar um projeto legal, que vai ajudar vocês que estão estudando por aquele curso lá. Nessa semana eu volto a gravar as aulas do Focus, então fiquem tranquilos para os alunos do Focus, que eu vou entregar todo o curso do Focus também, então vai ter aulas super atualizadas aí nos próximos dias. E eu estava pensando agora, na hora que eu estava pensando em toda essa jornada dessa semana, em que eu cheguei em casa com meu corpo completamente estafado e cansado, mas a minha alma repleta de satisfação. Você tem noção que na hora que eu deitar naquela cama eu quero dormir, cara, sem nem olhar a hora que eu vou acordar? Eu quero que meu corpo sinta, simplesmente ele descanse. Mas a minha alma, ela está vibrante, ela está em júbilo, porque essa semana foi uma lembrança do quanto eu sou capaz de fazer algo que eu me proponho a fazer com foco, com determinação, com dedicação. Então a sensação é muito boa. E essa sensação está sempre atrelada às recompensas que nós temos quando nós fazemos algo. Grandes conquistas se alimentam com pequenas recompensas. Recompensas são a grande razão de ser daquilo que a gente está buscando. Então quando você estiver buscando algo, estiver se dedicando a um projeto, veja e olhe e direciona a sua energia para as recompensas que aquele projeto vai te dar. Porque são essas recompensas a grande razão de ser dos projetos. O caminho é necessário, mas a recompensa é a razão do caminho. Essa semana eu escrevi no meu Face, uma mensagem sobre isso. O nosso caminho, ele é tão nosso, tão nosso, que não tem como fazer as outras pessoas entenderem o que nós estamos vivendo. Não insista, cara, não tem como. Só consegue entender o que você vive e quem vive o que você vive. Entende isso? Então é preciso, nós precisamos entender que as outras pessoas não vão entender as nossas escolhas, as nossas renúncias e o nosso caminho. Eu preciso simplesmente compreender e trilhar o caminho conforme aquilo que eu acredito que deva ser o caminho. Trilhar o caminho conforme as minhas convicções, conforme aquilo que eu sei que é o que deve acontecer. Porque existe uma recompensa lá no final. E é por ela que a gente luta. A recompensa da minha semana é chegar em casa, é ter uma casa para voltar, é ter os meus filhos, é sentir o cheiro dos meus filhos. A recompensa da minha semana é poder ter recebido um abraço, um beijo do meu namorado hoje no aeroporto de São Paulo. A minha recompensa dessa semana é saber que milhares de alunos que estudam no Gran Curso vão ter um curso lá com as minhas aulas e eu vou poder ajudá-los a conquistar o objetivo de passar no concurso. Essa é a minha recompensa. E é uma pequena recompensa. Mas é por ela que eu vivo e por ela que eu luto todos os dias. E é por ela que eu gravo hoje esse divã compartilhando com vocês a minha gratidão por uma semana maravilhosa que eu tive. Numa semana que valeu muito a pena. Numa semana que eu descobri que quando eu sou fraco é eu que sou forte. Numa semana que eu descobri que eu posso chegar onde eu quiser chegar. Basta acreditar e insistir. Simples assim. Beijo no coração e até o divã de domingo, hein? Não esqueça. Valeu, Brasil!